Eu não tenho relógio de acas, eu não sou o Benjamim Badon Caranguejo é que anda pra trás, ao contrário de todos que cantam Não se preocupem e retroescutar, a não ser que seu cérebro ande pra trás Canto ao contrário, sou arma mortal, então ouça e receba o direito autoral